Vida dos Santos, Santo Aventino, A Vito, 17 de junho. Santo Aventino era natural de Orleans, retirando-se para Alvigern, tomou o hábito monástico junto com São Carilefo, na abadia de Menat. Naquele tempo minúscula, embora depois incrementada pela Rainha Brunilda e por São Bonnet, Bispo de Clermont. Os dois santos logo retornaram à Miss, famosa abadia situada uma légua e meia ao sul de Orleans. Foi fundada próximo do fim do reinado de Clóvis I por São Euspício, um santo sacerdote, comemorado em 14 de junho. E seus sobrinhos São Maximino, ou Mesmino, cujo nome carrega esse mosteiro, hoje pertencente à ordem cisterciense. Muitos intitulam São Maximino seu primeiro abade, outros São Euspício, o primeiro, São Maximino, o segundo, e São Aventino, o terceiro. De qualquer modo, nosso santo e São Carilefo não alongaram muito sua estadia em Miss, embora São Maximino lhes oferecesse uma grata recepção. Em busca de um retiro mais afastado, São Aventino, que sucedera a São Maximino, logo depois renunciou à abadia e São Carilefo viveu recluso no território, hoje chamado de Dunóis, nas fronteiras de Perche. Quando outros se somaram a eles, São Carilefo se retirou para uma floresta em Main, e o rei Clotário construiu uma igreja e um mosteiro para São Aventino e seus companheiros. Este é atualmente um convento beneditino chamado Saint-Avent-les-Charte-au-Dum, situado no rio Lóire, no sopé do morro em que foi construída a cidade de Charte-au-Dum, na diocese de Chartres. Três famosos monges, Leobino, depois bispo de Chartres, Eufrônio e Rústico, assistiram nosso santo em sua ditosa morte, que ocorreu por volta do ano 530. Seu corpo foi trasladado a Orleans e enterrado com grande pompa nessa cidade. Outros santos do dia são Bessário, São Rainério, Santa Adélia e Santo Irvé.